Não estou podendo falar nada ultimamente, que tudo que eu falo está sendo mal interpretado. Eu acabei de chegar, então... É, não, está difícil, está pando. Não estou sabendo de nada, mas olha, está aí, então a galera está dizendo que ela voltou para a ex-namorada e a gente aguarda aí cenas dos próximos capítulos para contar aqui para vocês na Hora da Venenosa. Muito bem, hoje acabou certinho. Vamos fazer o seguinte, antes de ir embora, par de ingresso para o Cinemark, para o meu xará, Paulo César, telefone 0555. Lá na live, quem faturou o par de ingresso foi a Caroline, telefone 8080, tá bom? E o Vale Compras, o valor de R$ 50,00 para o telefone 8264, final 8264. A gente se encontra, então, sexta-feira, né, Chayra? Sexta-feira eu estou aqui, amanhã eu não estarei aqui. Eu só volto sexta-feira mesmo. Sexta-feira é aniversário do Paulo, então você quer mandar presentes, mimos, qualquer coisa, vocês podem mandar entregar aqui que sexta-feira é aniversário dele. É uma data muito especial. Vamos fechar com a sua foto. É você na tela do Balanço Geral. Tchau! O que é que é isso, pai? O que é que é isso, pai? Balanço Geral. Oferecimento, doutor exame. Saúde para quem não tem plano de saúde. Top, utilidades e presentes. Onde tudo o que você precisa tem. Integra Cursos, Odontologia com Excelência, Clean Imagem, Clínica Popular de Palmas, Magnum Sete Colchões, Saúde e Bem-Estar, Grupo Darfo, Consultoria Financeira e Empresarial, Serra Verde, 20 anos com você, Armazém Paraíba, moda, móveis e eletrodomésticos em até 12 vezes. Doutor Amigo, sempre ao seu lado. E Supermercado da Mamãe. Supermercado da Mamãe. Supermercado da Mamãe. A novidade. Amém.